Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando então os primeiros vazamentos e novidades Da atualização massiva 22.10 que acabou de ser liberada aí no jogo Atualização primeira da temporada 4 e lembrando que os servidores estão offline já faz várias horas aí E daqui a pouquinho vão ficar online finalmente Muita gente ontem ficou decepcionada que chegou do trampo, chegou da escola e tudo mais Queria jogar, mas a Epic Games deixou para consertar o servidor somente agora na atualização De qualquer forma então bora começar mostrando as skins vazadas Olhem só, três skins épicas foram encontradas nos arquivos Essas três skins aí, beleza? Eu estou mostrando elas de uma vez só porque elas vão fazer parte do mesmo pacote A gente pode ver que são três skins que na verdade já tem no jogo, só que é uma versão um pouco diferente A skin da Zayde, da Sirene e também do Cobalt Eu não sei se é uma versão de Halloween delas porque não parece ter esse estilo de Halloween Mas enfim, são três skins que já foram adicionadas um tempo atrás Agora vão fazer parte do mesmo pacote como vocês podem ver Tem ali as mochilas também, as picaretas Então se você curtiu vai preparando o seu dinheiro Eu acredito que vai ser por dinheiro, pode ser por V-Bucks também De qualquer forma vai ser lançado daqui algumas semanas E outras skins também foram vazadas no caso da Rara e da Dihara Olhem só, essas duas skins aí foram vazadas porque a galera já sabia Porque venceram um concurso feito pela Epic no início do ano De skins com temática de Halloween Foram feitas por usuários da comunidade São duas skins bem bonitas na minha opinião A gente pode ver a skin feminina que tem três olhos Um negócio muito, muito bizarro na minha opinião Aquele olho na testa me dá muita agonia Mas no geral uma skin que tá muito bonita E a skin com a mão ali como se fosse um rosto com o olho Essa aí sim me dá muita agonia Essa aí não tem nem o que falar É a skin que acho que do jogo pra mim Mais agonizante que tem Eu quero ver como é que vai ser na gameplay A gente jogar com ela uma mão ali Vai ser um negócio muito estranho De qualquer forma, então tá aí, elas já foram vazadas Vão ser lançadas muito em breve também Foi vazado essa skin chamada Mad Mock Que eu achei sinceramente bem daorinha Bem interessante E por fim a skin Svenja, né Vai tá chegando na loja também, beleza? Então fique ligado se você curtir algumas dessas skins Já vai preparando seus E-Bucks Lembrando que a atualização de Halloween do jogo Vai ser só daqui duas semanas Dia 18, tá? De outubro Então, né, provavelmente a maior parte das skins de Halloween Vão ser vazadas daqui duas semanas Agora, né, algumas aí apenas foram vazadas Mas enfim, a boa parte delas aqui que eu mostrei Vai tá chegando nos próximos dias na loja, beleza? E olhem só, mano Agora eu mostrando pra vocês as mochilas vazadas A gente pode ver, né, três mochilas épicas Aí das skins épicas, claro, do pacote E duas mochilas raras, né Destaque aí pras asas Que eu achei bem interessante Aquela mochila ali Dark Grasp, né Achei muito louca também Bem diferenciada Aí vocês podem ver as picaretas, tá? Algumas delas também vão estar naquele pacote A gente pode ver duas picaretas raras também Tem duas foices, né Uma aqui é picareta dupla Outra é a foice normal, né Que é um tipo de picareta Que muita gente gosta também Vai tá chegando Esses aí, né Foram os envelopamentos vazados Que na minha opinião Me surpreendeu muito, né A gente pode ver as recompensas Do modo arena aí da temporada Tá muito lindo os envelopamentos, tá ligado? Pelo que parece, né Porque pode ser que na arma Fique um pouco diferente Um pouco mais simples Mas aparentemente tá muito lindo ali Tá bem diferenciado E ali embaixo a gente pode ver, né Mais três envelopamentos normais Que provavelmente Vão estar sendo lançados na loja Um chamado Red Bean Rave Outro Pulse Death E por fim, né Um envelopamento aí em comum Chamado Sinostrofobia, né Que aparentemente É daquela skin da mão Porque a gente pode ver Que tem um olho ali No canto direito também Pra quem gosta de música do lobby A gente pode ver então, né Duas que vão estar sendo lançadas Dark and Red Instrumental E Dark Nights Red Lights Provavelmente vão ter relação ali Com o clube Porque a gente pode ver a máscara Que é igual na skin do clube Aí desse mês De qualquer forma Ali embaixo também tem uma tela De carregamento E por fim, né Então, o único gesto vazado Aqui nessa atualização É esse gesto raro Chamado It's a Wash Beleza? E só pra encerrar aqui O assunto de itens Também foi vazado Dois novos estilos Para skins Que já tem no jogo Então essas duas skins femininas A Velocity e a Zuri Vão estar recebendo Na versões de Halloween A Velocity ali Na versão Flight and Merry E também a Zuri Fresh Wink Que tem relação, né Claro Aí com o Halloween Chegando no final desse mês E eu acredito, né Que outras skins Também vão estar recebendo Versão de Halloween Skins que já tem no jogo No caso Porque como eu falei A atualização em si Só é daqui duas semanas Então acredito que mais skins Vão estar sendo presenteadas Vou dizer assim Com estilos E já aproveitando aqui Também o assunto de estilo Foi vazado então Já vai ser liberado No menu pra gente Os estilos extras Da temporada Os super níveis No caso Que vocês estão vendo Aí na tela Os três estilos Vão estar basicamente Da cor dourada Cor azul E uma cor mais preta Que na minha opinião Surpreendeu bastante até Que boa parte dos estilos Tá bem trabalhado mesmo Eu por exemplo Sou um cara que reclamo Bastante dos super níveis Ultimamente Porque tá muito enjoativo A Epic Games não tem Trabalhado muito nisso Ultimamente Vamos combinar Mas o dessa temporada Apesar de estar Tipo na mesma pegada Ali das cores Tá muito bonito Tá bem trabalhado Principalmente o estilo preto Na minha opinião Ficou bem legal Só que muita gente Já tá reclamando Tipo que a Epic Que não aproveitou Essa chance Da temporada Com o tema de cromo E não fez um estilo De cromo Pra cada personagem Realmente Tipo a Epic Meio que esqueceu Eu acho Faria muito sentido Lançar um estilo Aí prateado De cromo Pra skins do passe Justamente com o tema Da temporada Mas enfim Não dá pra reclamar Que na minha opinião Ficaram bem lindos Bem trabalhados O estilo azul Ali também Ficou muito show Acho que o dourado Foi o que eu menos curti Tá ligado Sinceramente Mas enfim Tá entrando Os super níveis Para você estar liberando Na temporada Se você quer chegar Até o nível 200 Comenta aí a sua opinião Se você curtiu Se você achou Injoativo de novo Se você preferiu agora Ou da temporada passada Pode comentar aí embaixo A sua opinião também E olhem só rapaziada Uma parada que eu quero mostrar Pra vocês É uma possível parceria Com Stranger Things Exatamente Olhem só O Hypex comentou Que nessa atualização Foi colocado nos arquivos Um relógio Com um codinome Chamado relógio Do avô Tá ligado Que provavelmente É um teaser Com relação a Stranger Things E mano Esse relógio Do avô ali Chamado É idêntico Ao relógio do Vecna Tá ligado E por que diabos Um relógio aleatório Foi colocado Aí nos arquivos Se tem relação Com o evento de Halloween É 100% de certeza Que tem a ver Com Stranger Things Afinal Foi lançada a temporada Nova nesse ano Como todo mundo sabe Não teve parceria Quando a temporada lançou Mas talvez A Epic esperou Pra lançar agora No Halloween Talvez tipo Eles ainda estavam Digamos que Fechando lá Parceria com Stranger Things E tudo mais E vai ser lançado Só agora O que faria sentido Também Porque tem relação Com Halloween Terror e tudo mais Eu já fiquei bem feliz Com isso Espero que realmente Seja uma parceria Pode ser que esse relógio Não tenha nada a ver com isso Mas eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Fique ligado Então pode ser que tenha Realmente uma parceria Com Stranger Things Por conta da temporada Lançada Nesse ano Quem sabe Uma skin do Vecna Ia ser um negócio Muito louco Enfim Vou ter que esperar Pra ver o que vai ser Mas já comenta Se você já ficou Empolgado com isso Eu fiquei Não vou mentir Espero que seja Uma parceria Já confirmada Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo Então a sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui As skins vazadas Se você curtiu Ou não curtiu muito Sua opinião também A respeito dos super níveis E se você gostou do vídeo É claro Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Aí é possível Parceria com Stranger Things O vazamento também já Dos super níveis Que vão estar sendo liberados No menu Daqui a pouquinho Quando os servidores Finalmente ficarem online Afinal estão offline Desde ontem à noite Final de tarde Basicamente Muita gente ficou triste com isso Mas enfim Logo logo Vai ficar tudo online aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui